Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que toda brecholeira faz. Número 1. Quase virar a menina do exorcista pra enxergar uma placa escrito que vai ter um bazar. Sabe quando você tá passando na rua assim? Aí você vira assim ó, um bazar! E vai acompanhando assim. Então, essa é a primeira coisa que toda brecholeira ou brechoseira, não sei como eu vou falar isso, mas todo mundo que ama brechó faz. 2. Não pode receber um elogio que já diz quanto pagou. Nossa que vestido bonito! Ai, comprei no brechó, paguei 5 reais. 3. Verifica todas as costuras e zíper. Sabe, pega a peça e fica assim ó. Porque é pra conferir se tá tudo certinho. 4. Se identifica com quem também ama brechó. A gente não pode ver uma pessoa que fala que comprou em brechó, que gostou de brechó, que a gente... Ai, amiga, não sei o que tem, tem brechó lá no Sinaúnde. Vira melhores amigas só porque gosta de brechó. E 5. Monta looks para os outros. Sabe quando você vai no brechó e tem um monte de gente? Ai fica, nossa, essa peça vai ficar linda com aquela dali. Ou então, nossa, isso daí com um coturno vai ficar show. Todo mundo faz isso, fala que não. Quer dizer, todas nós que gostamos de brechó, né? E aí, você se identificou? Será que você é uma brecholeira? Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo quais outras coisas que a gente faz, né? E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!